As vitrines costumavam ganhar as cores do Natal lá para outubro, depois do dia das crianças, Halloween. Ainda estamos em agosto e elas já estão assim. Por que tão cedo? A gente já compra Natal assim, já bem antecipado, né? Já compra no começo do ano. Aí o pessoal já ligava nos meses de junho e julho, já ligavam para a gente aí, vai colocar o Natal quando? Aí a gente já resolveu expor agora já em agosto. E por incrível que pareça, já estamos vendendo. Quem chegar agora vai encontrar tudo bem organizado e pegar as novidades na frente. As bolas esse ano vieram diferentes, texturizadas. Tem uma vantagem, essas não quebram. Muita pelúcia, né? Um tecido melhor, a pelúcia no Natal. Um Natal com a pegada mais do rústico, com o moderno. O Henrique já está produzindo laços de monte. Em 15 segundos, ele monta um desse. 15 anos fazendo essa magia para as famílias. Do auge da experiência dele, uma dica para quem já começa a buscar inspiração. O azul é tendência, o nude. O tradicional é o que mais sai, mas essas cores novas, ela valoriza muito a decoração. Se as lojas de decoração já estão vendendo, em breve o clima de Natal estará espalhado pela cidade. Agora a gente atende muita empresa. O pessoal de empresa já procura a gente, né? A gente já deixa tudo organizado, porque eles também já precisam decorar o Natal já antes. Quem vem antes não pega aquele tumulto de fim de ano. Lá para novembro, ninguém anda dentro dessa loja. Os produtos mais procurados agora são as árvores e as luzes. É hora de fazer o planejamento e encomendar, se for o caso. Principalmente quem gosta de exclusividade. A gente tem um período que a gente pede para o cliente para fazer esse planejamento e entrega para ele todo um projeto feito, baseado naquilo que ele tem pensado na parte do Natal dele. Os grandes projetos para fachadas e sacadas precisam de tempo para serem montados. E é impressionante como os enfeites cresceram. As bolas, as árvores, os ursos. Uma árvore maior, ela está assim, tipo, uau! Quando você chega e vê uma árvore grande, você já tem aquele impacto, né? Do que uma árvore menor. É a imponência. A imponência faz toda a diferença. É a época do ano mais esperada pelo comércio. E essa decoração antecipada já é indício de grandes expectativas. Acreditamos que com esse Natal de 2023, os lojistas irão fortalecer o seu caixa e também anteciparão as suas contratações de final de ano. Lembrando que ainda tem outras datas antes, como a Black Friday. Esse especialista em marketing alerta o empresário para que não foque tanto ainda só no Natal. Uma data que vai acontecer em dezembro, antecipar a decoração para esse momento, eu digo que é um pouco precipitado. Acho que o momento agora é de organizar, planejar, né? Definir os canais, ações, o estilo de decoração para executar no momento certo. Até porque, né? Até dezembro existem grandes datas comerciais para serem trabalhadas também. Então é o momento do empreendedor começar a se planejar para que de fato ele gaste da maneira certa e nos lugares certos também.